Oi! Tudo bem com vocês? Bora aprender hoje essa máscara facial pra você rejuvenescer 10 anos? Isso mesmo, 10 anos! Então, se você tá precisando de dar uma melhorada na aparência das rucas, deixar sua pele mais firme, com mais viço, mais grilhosa e mais bonita, então você fica até o final do vídeo pra você acompanhar essa receitinha e até que você vai ficar 10 anos mais jovem! Então, bota lá! Mais anos! Conte o costume, deixa eu dar um ligadinho! Tá vendo esse botãozinho embaixo? Inscreva-se! Tá vendo do lado também esse botãozinho e esse sininho? Então, se inscreva no canal, vai! Não demora nem um segundo! Tá vendo esse botãozinho do lado e esse sininho? Então, ativa as notificações também! Por quê? Por quê? Porque a Carola solta vídeos fresquinhos toda terça e toda quinta, às 8 horas da manhã! E shorts de segunda a sexta, às 8 horas da manhã também! Então, se você gosta de receitas, de dicas caseiras pra pele, pro cabelo, pro corpo, você tá no lugar certo! Mas tem que se inscrever no canal! E me siga também no Instagram! É arroba caseiros da Carola OFC! Agora, bora pro vídeo! Para começar a nossa receita rejuvenescedora, pra você ficar 10 anos mais jovem, você vai precisar de uma coisinha! E essa coisinha é utilizar o meu sabonete líquido da Dove pra poder tirar manchas, pra ajudar também a rejuvenescer! E essa receitinha marota aqui, vou deixar aqui em cima, no card aqui em cima, pra vocês acompanharem! Eu já tenho no canal! Então, a primeira coisa que vocês vão precisar de fazer, antes de limpar, antes de passar a máscara facial no rosto de vocês, é higienizar a pele! Então, se vocês higienizarem com esse sabonete líquido, maroto, babado, que eu já ensinei aqui no canal, os benefícios que vocês terão vão ser muito maiores, né? Utilizando o sabonete junto com a máscara! Então, bora pra receitinha da nossa máscara! Vocês vão precisar de duas colheres, eu já comecei a fazer de certinho, né? Duas colheres de sobremesa de pote de café, pode ser qualquer pote de café, duas colheres! Vocês vão precisar também de uma colher de amido de nil, uma colher de sobremesa, tá? Vocês vão precisar de duas colheres de... O que que é isso? De... Gente, eu esque... Eu tô aqui falando com vocês, eu esqueci o nome! De leite de coco! Meu Deus, tipo, deu um branco na hora! Tô aqui bem conversando se ele deu um branco, misericórdia! Acontece, acontece, aqui é tudo real, real, tudo... E não vai ser ditado, não, vai ficar! Duas colherzinhas de leite de coco, Ou seja, já coloquei duas colheres de pote de café e duas colheres e uma colher de sobremesa de amido de milho e agora duas colheres de leite de coco. Vocês vão precisar também de meia colherzinha de óleo de coco, tá? Primeiro foi as duas colherzinhas de sobremesa de leite de coco e agora vai meia colherzinha de sobremesa de óleo de coco. Gente, tem uns cachorros aqui da vizinha latina, então eu gostaria que eles ficassem quietinhos pra poder gravar o meu vídeo, porque foi só começar o vídeo que eles começaram. Mas... Pronto, agora eles ficaram quietinhos. Obrigada, novinhos! Obrigada! Gente, eu coloquei... Eu coloquei duas colheres, como eu tinha dito pra vocês, duas colheres de leite de coco, mas ficou bem... Grosso. Então, vou estar colocando mais duas colheres de leite de coco, tá bom? E aí vocês colocam até ficar uma... Uma máscara bem homogênea, porque o leite de coco por si só, ele já é bem firme, então a máscara fica mais firme, ele ficou tipo esfriante. E quais os benefícios que vocês terão? Então, o leite de coco e o café, além, né, o pote de café, ele esfolia a pele, rejuvenesce, ativa a circulação, né, sanguinha. E o leite de coco ajuda a clarear, ajuda a rejuvenescer também. Então, os dois aliados, né, com a amido de milho, que também ajuda a deixar a pele mais macia, com a textura mais macia, mais cedosa. E o óleo de coco também, que vai dar mais vício na pele, mais frio, deixar a pele mais luminosa. Vai fazer esse efeito de lifting, né, lifting, pra poder deixar a pele de vocês rejuvenescida. E agora, vamos aplicar. Eu vou estar aplicando aqui com esse pincelzinho. E após a aplicação, eu vou deixar agir por 20 minutos. Quando vocês forem retirar a máscara, gente, eu recomendo, quando vocês forem retirar, vocês já aproveitem e fazem uma leve esfoliação. Apesar de que o meu sabonete, a receita do meu sabonete líquido dove, que clareia, que rejuvenesce, né, tirar as mochinhas todas, mas se ela tá... Hoje você tá quitada, você tá de brincadeira. Não vou nem ficar muito perto, não. Puxa. Esse telefone meu tá nobinho, só vou ficar até um pouco mais longe pra ver se ele para de dar essa oscilação aí na cordeira. Então, gente, assim como vocês forem enchar com a máscara, após 20 minutos, vocês podem também estar utilizando pra fazer esfoliação, por causa do café. E aí, vocês pegarem e fazerem uma leve esfoliação, tá bom? Mas se vocês fizerem a receitinha de sabonete líquido dove, vocês vão ver que vocês não precisam nem esfoliar o rosto, porque o rosto já fica um pincel. só passando o sabonete líquido, por exemplo. Mas, gente, o cheirinho de... Tá com cheiro de leite com café, porque misturou leite de cor, tá com cheirinho de leite com café. Então é isso, agora bora aguardar 20 minutinhos. E eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Então, 20 minutinhos deixando agir, tá bom? E eu volto pra trazer o resultado. Prontinho! E cá está nós, novamente, com o nosso resultado, do nosso peeling facial rejuvenescedor de café com leite de coco. Gente, minha pele está super, super, super macia. E olha como que ela está bem sólida, tá vendo? Como que ela está mais brilhante por causa do... Como que ela está mais luminosa, olha, com reflexo. Por causa do óleo de coco, né? E esse leve... Glow! Esse up na pele. E está bem macia, está bem macia. E aí eu já aproveitei, já passei assim levemente pra poder dar uma esfoliada, apesar de não precisar. Por causa do meu sabonete líquido Dolby, que já faz esse processo todo. Mas, está aí o resultado. Deu uma luminada, deu uma avivada a mais. O rosto ficou mais vivo, mais bonito, né? Uma firmada. E é isso. Espero que vocês gostem. Espero que vocês aproveitem. Depois deixem nos comentários o resultado que vocês obtiveram. E gratidão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!